O que é isso cara? Matei no ar Matei, matei, tinha dois caindo WTF Matei outro, matei outro Matei outro Toma no olho do teu cu Sério que eles vão acabar com ação do Fred Foda-se, eu vou ruxar aqui Pequedê, pequedê, pequedê Pequedê onde? Para onde? Para onde? Pequedê e você, Pequedê e você Pequedê Resort